E aí, continuando a campanha com a Sérvia, deixa eu me ver aqui, onde que eu parei, né? O dinheiro tá indo bem, tô fazendo essa pesquisa. Certo, vamos lá, on-play. Tá, posso fazer alguns investimentos, né? E eu vou fazer, deixa eu juntar uma grana, eu vou reduzir um pouco o imposto, só um pouco, né? Eu tô vendo aqui que tá precisando, aqui coloca no máximo, aqui eu vou aumentar um pouco só. Preciso ver também as áreas administrativas. É, eu resolvi gravar, né? Na verdade eu não ia fazer isso, eu ia jogar sem gravar. Mas, eu acho legal também, né? É, mas só vou avisando, né? Que não vai ter muita ação nesse vídeo, então... Vai ficar assim, parado, né? Provavelmente, porque eu vou esperar... Eu vou esperar um pouco. Tá tendo umas guerras aí, né? Ósteros, Otomanos, peraí, deixa eu ver aqui. Eles estão em guerra contra... É, eles são aliados, né? Tá, eles têm uma trégua, eu tinha esquecido disso. É, a gente fez uma guerra contra eles, né? É verdade. Tá, tô com a informação em 14. Eu tenho mais dois estados aqui pra adquirir. E, eu tenho que adquirir isso aqui também, né? Esse aqui eu tenho core, esses aqui eu não tenho. E aí, concluindo, eu consigo formar a Iluslávia. Tem Montenegro também, aí eu não sei como é que eu vou fazer, né? Em relação a isso. Talvez, se eu conseguir assumir aqui com potência. Eu tô com 119 pontos. Eu tenho que começar a industrializar, eu tenho um exército. Pode ser que eu consiga. Quem tá no oitavo aqui? A Espanha não tá longe. Eu tenho mais prestígio, né? Se eu fizer as indústrias, posso começar, né? Eu mudei o partido. Dá pra fazer isso? Deixa eu arrumar isso aqui. Arrumar não, né? Dar uma investida. Gastar dinheiro. Mas, tem um problema, né? De ser uma grande potência. Vai ser as crises. E eu vou ser obrigado a participar, já que eu estou na Europa. Tá, eu vou manter assim. Vocês têm 34. Bom, tem possibilidades, né? Eu posso declarar a guerra para os auto-humanos. Ó pra Áustria, né? Eu tô pensando aqui. Aí. Tá, eu vou fazer isso aqui. Eu já tava de olho, né? Mesmo nessa pesquisa. Que ela ia desabilitar nessa época. Depois dessa aqui, eu irei pra essa. Justamente pelo prestígio. E eu vou ficar rodando aqui, né? Eu preciso muito, né? Tá precária a situação. A parte militar. Só que eu não... Não tem jeito, né? Eu tenho que focar aqui nessa parte de... Indústria e educação. Eu estou pensando em aumentar aqui. Construir, né? Mais uma fábrica. Tá, vou gastar esses pontos aí. E... E... Pode ter uns anarco-liberais aí. O que eu acho, né? Que seria mais viável. Começar já formar um exército. Por enquanto, eu vou fazer quatro, né? Só pra... Pra começar. Eu vou reduzir... Aqui, né? Quando começar a ter já no... O gasto vai ficar na metade. Dificilmente a Rússia vai deixar... Alguém pegar a esfera deles. Tá, antes de fazer essa guerra contra eles, né? Eu tenho duas opções. Vou fazer a guerra. Vou colocar na minha esfera. O mais fácil é fazer a guerra. Porque... No momento aqui... Não. Não vou dar acesso pra vocês. No momento... Não tem jeito. Tá difícil, né? Eu chegar em oitavo lugar. E tem gente indo embora. Por quê? Acho que é por causa desse negócio aqui. Não... Na verdade... Eu não sei. Tem uma galera saindo. Só que se... Tem muita gente. É bastante. Nessa região sempre... O pessoal vai embora. Tá, eles querem uma aliança. Mas eu acho meio arriscado fazer aliança com eles. Tá, APS. APS vale a pena. Talhado da Rússia. Realmente eu quero vocês. Espero que eles me ajudem aqui, né? Tá. Os otomanos e australes estão em guerra contra... Deixa eu melhorar a relação. Tá tendo uma guerra civil, né? Os... O... Como é que eu poderia chamar? Os confederados... Tá. Os Estados Unidos aí, né? De verdade... Estão ganhando, né? Como sempre. Tem mais uma guerra. Tá. Eles estão em uma guerra aqui. Que eu poderia rezar pra acontecer. É, tem uma crise. Provavelmente vai ser aqui. Ou aqui, sei lá. Nossa, até na Romênia tem, né? Tá tendo movimentos. Bom, pelo menos dentro aqui do meu território, tá de boa. Tem alguns movimentos, né? De... Liberação. Na Bósnia. Na Bósnia. Eu tô gastando quanto? É bem pouco, né? O que gasta muito é a artilharia. Eu poderia começar a fazer uma fábrica... Deixa eu me ver aqui. É na Bósnia? Onde que é isso aqui? É na Bósnia. A Bósnia... Eu posso fazer uma indústria de vidro, de alimentos. Alimentos pra mim vale muito a pena. Eu quero usar o recurso que eu tenho, né? Eu vou fazer de vidro. Já que tem trabalho... Eu não vou expandir isso aqui. Tá suprindo bastante o mercado interno. E o que mais que eu posso fazer? Posso começar aqui, também, nessa área, né? Na capital. A gente pode fazer... Olha, tá tendo um problema aqui. É isso aqui que tava... Tá diminuindo também a população. Não só... Elas estão saindo, né? Mas estão morrendo aqui. Tá. O meu... O meu investimento aqui. É... Eu vou fazer... Enlatado. Eu tenho uma produção muito boa, né? Só uma fábrica minha já... Já... Acaba suprindo. Eu queria fazer uma indústria de armas. Vamos ver aqui na Croácia. É... Temos ferro. Poderia... Pensar... É que na Croácia... Croácia, Croácia... É, tá no máximo. Tá, eu vou investir aqui numa metalurgia. Uma fábrica de aço. Aqui tá... Tá vermelho, né? Tá, vamos fazer munição, então? E também eu vou recrutar... Cavalaria. Beleza, 2% já... Pra mim já tá bom. O bom é 4% mesmo, assim. Pra ficar bom mesmo. Mas... O que que eu posso fazer, né? Eu posso incentivar... Aqui, né? Pra ter... É aqui, não. É, seria aqui, né? Só que eles estão em guerra. Acho que não vale a pena. Tá, vai, pronto. Não, na verdade até vale. Vale, não custa tentar, né? Porque eu ia colocar aqui, eu ia tentar incentivar aristocratas, né? Tá muito baixo. Diminuiu muito a produção. Mas eu vou tentar... Fazer uma crise. Apesar que eu acho que vai ter na Grécia, né? Ou por aqui. É, eu prefiro Prestígio. Tá, a Austra não gosta da... Eles não se gostam, né? Beleza, eu vou deixar esse Focus ali. Não é que dá certo. Eu acho difícil dar certo. Aí, deu crise na... Macedônia. Ah, não, droga. Aqui é o Norte. Foi aqui. Droga. Tá, eu vou tirar então. Ah, não adianta nada. Prefiro fazer outra coisa com isso. Aproveitar, né? Coloca aqui. É... Vai, Aristocratas. Então, enquanto eu vou focar neles. Depois que eu construir a fábrica... Né? Se tiver mais fábrica, eu vou começar a incentivar... Os trabalhadores. Tá. Ele aceitou. Tá. Eles cederam a Macedônia. Então vai demorar novamente, né? Sempre demora um pouco pra ter crise. É, coloca isso aqui. São dois anos. Beleza. Eu melhorei bastante aqui a pontuação. Aqui, o Prestige. Eu queria que tivesse guerra mesmo com eles. Só tem uma guerra acontecendo. É, declarar a guerra. É, declarar a guerra. Uma coisa interessante seria... Olha, a Itália apareceu aqui. Seria fazer um... Acho que um território. Que nem eu tentei fazer, né? Da última vez. Fazer uma guerra por território e depois tentar... Colocar, adicionar, né? O Argo. Acho que vale muito mais a pena. Bom, eu duvido muito que a Suécia ganhe essa guerra. E deixa eu... Eu vou continuar melhorando, né? Relação é sempre bom. Eu tentei que melhorar com a Áustria. Mas depois eu faço isso. E provavelmente, né? Se eu ainda vou pegar muitos territórios ainda. Deles. Da Romênia também. Tá, a Grécia quer uma aliança. Eu não quero. Na verdade... Eles têm trégua? É, eles estão com uma trégua. Até fevereiro. Igual eu. Tá. Tá bom. Vamos... Não, assim, tá. Então eu tenho três aliados, né? Três. A Pérsia... A Pérsia... E... A Grécia. Vamos lá. Talvez dê certo essas alianças. Pega esse exército aqui. Vou dividir ele. É, aquele... Aquele cara morreu, né? Não, tá aqui. Quero ele. Tá, agora eu vou dar uma olhada aqui. O que é melhor. É, normalmente eu prefiro alguém que tenha movimentação, né? Já que eu vou ter que ficar fugindo. É muito provável, né? Que eu vou fugir. É, eu gostei desse cara aqui. Tem defesa, tem velocidade. Que é uma coisa que eu vou precisar muito. Bom, eu tô ganhando muito dinheiro. Eu vou aumentar os investimentos. Tá, tá dando cinco. Vou gastar dez. Ó, interessante isso aqui. A Itália é aliada dele? É. Da Rússia e da... Não, eles são aliados da Rússia e da Itália, né? Ai, caramba. Isso. A Itália é aliada só da França. Então... Então ele tá tendo uma guerra aqui contra a Áustria. Síria, cara, guerra para eles. Tá. Dependendo aqui, talvez a Áustria nem entre na guerra. O que me dá vontade de... Isso não tem motivo, né? Eu posso tentar pegar mais um território. Ó, o Bunny? O que tem no Bunny? O Bunny... O Bunny... Temos aqui também, né? Tem a... A... A Bulgária. É, aqui tem uma porcentagem grande. Eu acho que na Albânia... Vale muito a pena. Vou trazer o Exército para cá. A princípio, eu só vou tentar pegar esse território. Talvez a Grécia vai querer, né? Adquirir os territórios dele. Eu acho até uma boa. Tem um aliado mais forte. Eu não vejo problemas. Eu não vejo problemas. Eles provavelmente vão querer entrar, porque vai ter a Rússia do lado. A Pérsia também. Se eu fizer aqui... Não tem como... Ah, não tem como ter entrega, né? Tá, vamos ver as indústrias aqui. Onde que foi mesmo? Foi... Foi onde? Foi aqui, né? Não... Peraí, eu tinha feito... Ah, tá certo. Peraí aqui. Ah, tá certo. Acabou? É, acabou aqui. E eu não sei qual território que eles conseguiram. Acho que foi uma guerra contra a Parma. Esse aqui é aliado da... Ixi, também? Provavelmente vai ter mais uma guerra daqui a pouco. Contra a Itália contra a Áustria. Tá, bom. Concluído isso aqui. Tem uma grande chance de ganhar mais prestígio. Isso aqui seria legal, né? Pelo... Eu aumentaria algumas coisas em pesquisa. Tá, vamos fazer aí. Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. Até quando? 9 de fevereiro. Tá, estamos no dia 10. Ok, vamos ver agora. Declarar a guerra. A de Cricó. Ah, Grécia. Sério? Beleza. Então eu vou declarar a guerra pra isso. Mas vai ser no próximo, porque eu vou encerrar esse vídeo aqui. Então é isso aí. Até mais.